E nessa quinta-feira foram apresentadas as regras para a concessão de trechos das BR-040 e 116. Na reportagem de Ricardo Carandina, você fica sabendo como essas concessões podem melhorar as condições dessas e de outras rodovias brasileiras. A BR-040 liga Brasília a estados do sul e do sudeste do país. O trecho, que vai ser administrado pela iniciativa privada, tem 930 quilômetros, começa na capital federal, passa por Goiás e vai até Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na BR-116, que liga Fortaleza a Jaguarão, no Rio Grande do Sul, o trecho que vai ser concedido tem 800 quilômetros e vai de Além Paraíba à Divisa Alegre, em Minas Gerais. Com a concessão, as empresas se comprometem a fazer uma série de melhorias nas estradas e, em contrapartida, tem o direito de cobrar pedágio. A Via Dutra, entre São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, começou a ser administrada por uma empresa em 1995. A rodovia, de 402 quilômetros, tem seis praças de pedágio, quatro postos fixos e quatro móveis de pesagem e 11 bases de atendimento ao usuário. Existe um contrato, onde são estabelecidos, pré-estabelecidos, uma série de investimentos, uma série de obras que as concessionárias vão ter que fazer e uma série de serviços que elas vão ter que prestar. Entre as obras, a gente pode destacar, nesse projeto específico de concessão, a duplicação completa da rodovia, naqueles segmentos em que hoje não são duplicados, que ela vai ter que duplicar completamente a rodovia até o final do quinto ano. Além disso, ela vai ter que fazer uma série de outras melhorias, como via adultos, vias marginais, melhorias em acessos, tá? E também vai ter que prestar uma série de serviços, como socorro médico e mecânico e prestação de informações aos usuários, por exemplo. Na audiência pública desta quinta-feira, foram apresentadas propostas do governo para a concessão. As empresas que vão administrar os trechos das rodovias BR-116 e BR-040 por um período de 30 anos vão ser escolhidas num leilão. Uma mesma instituição pode ganhar a licitação dos dois trechos. Vence quem apresentar a menor tarifa de pedágio. Mas a cobrança só pode começar depois que pelo menos 10% da obra estiverem concluídos. A administração passa a não ter mais o ônus de manutenção dessas rodovias. Ela não vai mais ter a necessidade de ampliar essas rodovias, por exemplo, de realizar melhorias nessas rodovias. E também não vai ter mais a necessidade de fazer a conservação e a manutenção dessas rodovias. Portanto, ela não vai ter mais que dispor desses recursos para colocar nessas rodovias. Se verifica que as rodovias concedidas têm mais qualidade, elas têm uma satisfação maior dos usuários em relação àquelas rodovias que não são concedidas. Elas têm, por exemplo, uma série de serviços que as rodovias não concedidas não possuem. Por exemplo, socorro, informações.